E pra abrir o programa hoje, eu convidei a psicóloga Alcione. Bom dia, Alcione. Bom dia, Maíta. Um prazer ter você mais uma vez conosco. A Alcione vai falar de um tema que eu achei super importante, a influência do meio externo na formação de nossas crianças. Um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, Alcione? Muito, muito, Maíta. E esse tema surgiu depois que eu assisti esse filme, no qual eu até indico pra você, se você não assistiu ainda, A Grande Vitória é uma história real de Max Trombini, E na verdade, além de ser uma história linda e emocionante, eu verifiquei isso, e por isso eu gostaria de abordar isso com você. A importância dessa influência, porque essa influência, ela pode tanto ir pro lado positivo, como foi no caso do filme, como pro lado negativo, né? Sim, sim. E o que a gente tá observando ultimamente, Maíta? Uma certa despreocupação com esse período inicial da formação da criança. Pais que trabalham excessivamente, que deixam seus filhos na mão de pessoas quase nem sempre bem preparadas, né? Então, o que que é importante? Esse período inicial do nascimento até os 7, 8 anos, que seria a primeira infância, é de vital importância para a introjeção dos valores adequados, para que lá à frente, essa criança possa se tornar um adulto responsável, pertinente ao local onde ele tá, onde ele vai ser um bom pai, ser um bom profissional, de uma maneira geral. Uma boa pessoa, né? Uma boa pessoa. Então, a influência do meio é, assim, grande. Nós temos dois fatores que determinam a formação da personalidade de uma pessoa. Primeiro, os fatores inatos, que são as questões hereditárias, as questões congênitas, né? Enquanto ele tá sendo gestado na barriga, no útero da mamãe, né? E o segundo fator, mais determinante ainda, são as questões da influência do meio externo. Então, quando essa criança tem olhares atentos ao seu desenvolvimento, quando ela pode ser acolhida em suas necessidades e suas possibilidades, do nascimento até o início da sua adolescência, por esses pais que vão orientar, que vão indicar o caminho, que vão dar noção do certo e do errado, da rotina, do compromisso, do comprometimento, né? Diante dele mesmo e do outro. Essa criança vai chegar à adolescência, que é o período crítico, onde eles vão ser mais expostos a todas essas dificuldades que o meio... Porque é onde eles começam a sair, a ter outros amigos, outras amizades, né? Outros amigos, outras influências, hoje com a internet, todas essas questões desse avalanche de informações quase sempre mais negativas do que positivas, né? Se esse pai e essa mãe conseguiram dar esse suporte, quando esse adolescente, jovem e adulto, chega neste período, ele vai poder lidar com tudo isso e levar... Ele vai poder avaliar essas questões externas e optar pelo melhor. Por quê? Porque o senso de avaliação está dentro dele. Quando os pais tiveram uma ineficiência neste processo, acontece o que a gente cansa de ver por aí, né? Esses jovens que não foram adotados pelos seus pais, serem adotados pelos traficantes, pelo Estado Islâmico, abusando de drogas... Que é nesse período de oito... Que é neste período, vamos dizer assim, eles passam a ser expostos de uma forma mais intensa a todo esse fator externo, né? Perigoso, vamos dizer assim, na adolescência pra frente, tá? Mas o período que vai te dar a segurança de que eles não vão se perder aqui é da adolescência pra baixo. Esse é o período super importante, né? Esse período super importante. E na verdade, nesse filme, exatamente dos 11 aos 12 anos pra frente, o Max encontra uma adoção, digamos assim, pelo sensei do professor de judô. Então, ele encontrou o caminho do bem nesse período. Ao contrário, poderia ter acontecido perfeitamente ao contrário. De uma forma totalmente inadequada, né? Então, assim, eu gostaria até que você deixasse um recado, um alerta a mais pros pais que estão nos assistindo, tá? Pra que a gente não perca as nossas crianças. Porque eu acho que a grande vitória, como diz o filme, né? Pra toda a família, pra todos os pais, é que os nossos filhos trilhem no caminho do bem e sejam felizes, sejam boas pessoas. Então, o que eu gostaria de colocar pra todos vocês, né? Com essa preocupação, eu como psicóloga, e eu tenho minha irmã, Marília, que se chama Marília, que também é psicóloga, né? Nós elaboramos e trabalhamos por algum tempo na elaboração desse livro, Cadê os Limites? Nesse livro, a gente orienta pais e educadores sobre a importância deste período inicial onde essa criança precisa ter a sua educação norteada por limites coerentes. Então, aqui a gente ensina. A gente fala que não tem uma cartilha, né? Tá aqui a nossa cartilha. Tá aqui a cartilha pra todos os pais, né? Muito legal, parabéns pra vocês. Muito obrigada. E eu queria convidar a todos pra noite de autógrafos no dia 19 de agosto, na Nobel de Presidente Prudente, do Prudente Shopping, né? Presidente Prudente. E no dia 26 de agosto, em Marília, perto do Café do Ferante, no Shopping lá. Tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Max Trombini. Max, eu sei que você está nos acompanhando aí pela internet. Dessa vez, entre a sua agenda e a minha, a gente não conseguiu gravar. Mas eu espero por você. Vai ser um prazer receber você aqui no SBT Interior pra que você possa, pessoalmente, né? Contar essa história de sucesso pra gente. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você terá receita de um suco que controla o colesterol. Não sai daí não, porque é rapidinho. Não sai daí.